Três dicas para o Dia das Crianças na Escola. Clasap Podcast. Conteúdos e soluções para a sua escola. Celebrar datas especiais na escola é uma oportunidade valiosa para encantar toda a comunidade escolar. E, daqui a alguns dias, chega o momento de comemorar o Dia das Crianças. Separamos três estratégias para transformar esse dia em um evento que irá apoiar as ações de retenção na sua escola. Dica 1. Promova uma celebração envolvente. Que tal criar atividades divertidas e envolventes que estimulem a criatividade e a interação entre os alunos? Desde feiras temáticas até apresentações artísticas. Ofereça experiências memoráveis que demonstrem o compromisso da escola com o desenvolvimento e a felicidade das crianças. Afinal, ações que realmente envolvam as crianças é uma forma de agregar valor ao projeto pedagógico da escola. Dica 2. Fortaleça o vínculo com as crianças. Promova momentos de integração entre os alunos e professores, criando um ambiente de comunidade e que destaque o papel da escola como um espaço de crescimento e aprendizado seguro para cada criança. Encoraje os alunos a compartilhar suas experiências positivas com a família e amigos. Afinal, além dos pais, eles também têm potencial para atuarem como embaixadores da escola. Dica 3. Registre e compartilhe com as famílias. Não esqueça de registrar esses momentos, enviar para as famílias e postar nas redes sociais da escola. Mostre para toda a comunidade que a escola tem a missão de encantar, inspirar e fazer a diferença na vida de cada criança, de cada aluno. Ao facilitar a comunicação entre escola e famílias, você proporciona um canal para compartilhar esses momentos especiais e fortalecer os laços da comunidade escolar. Para te apoiar na comunicação das atividades de Dia das Crianças da sua escola, a Clasap preparou um material gratuito com diversos modelos de arte para você usar. Vou deixar o link disponível aqui na descrição. Aproveite bastante o material e tenha um Feliz Dia das Crianças na sua escola. Até a próxima! Clasap. Agenda digital escolar líder de mercado.